Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou Mark e galera, bem-vindos ao último episódio, acho que último, espero que último, episódio da nossa campanha de Heart of Iron 4 aqui jogando no mod VF Brasil, Salus Edit, e galera vamos continuar nossa campanha aqui que tá sendo maravilhosa, nesse momento nós conquistamos toda a América do Sul e América Central, as únicas nações que nós não conquistamos é porque elas estão do nosso lado da guerra, então por isso que a gente não mexeu com elas, né? Bom, no último episódio nós conquistamos basicamente toda a América Central, chegamos aqui na oposição mexicana e quem sabe começar a invadir os Estados Unidos aqui, né? Não é só uma missão muito, uma das mais fáceis eu diria, mas let's go, né? Why not? Vamos criar uma agência aqui de inteligência, coisa que a gente já deveria ter feito há muito tempo, confesso que eu tinha esquecido, tá galera? A coisa que eu vou fazer é desativar o... a questão do dia e noite aqui, que vários de vocês já tinham me pedido isso e eu acabei me esquecendo também, enfim Ah, o que que tá rolando? República Dominicana entrando em guerra com alguém ali, ok Foi parte de uma agressão com a República Dominicana, com a França e com o governo da China Let's go, let's go, let's go Vocês tão olhando aqui só? Faz sinal, cara Faz sinal Invade aí, por favor Antiaéreo, vamos pegar isso aqui Legal Invade esse espaço aqui, por favor Muito melhor Ok Agora só falta, né? Chegar do outro lado também A gente já chegou ali na porta dos Estados Unidos Os caras tão começando a sentir o cheiro do Brasil chegando, né? Começando a sentir o cheiro do Brasil chegando O Brasil tá chegando cada vez mais perto Coisa tá feia, né? Nós estamos perdendo feio aqui na parte aérea Esperado, né? Totalmente esperado Inclusive isso aqui tá errado Deixa eu colocar mais uns aviões aqui Why not? Perfeito Deixa eu... Pronto, ok? Todos vocês venham com as caras Se dividem Se dividam aí, por favor E let's go, né? Porque tem um monte de avião da maneira que a gente tem aqui no mesmo lugar Não é exatamente o melhor jeito de se brincar Tá bom Nos tornamos aqui o mestre da espionagem Aliás, criamos nossa rede de espionagem E agora vamos com... Preciso de muita coisa, né? Seu problema Primeira coisa é rádio portátil, eu acho Acho que rádio portátil é a primeira coisa que a gente quer Deixa eu não te falar Porque rádio portátil, ele vai influenciar diretamente na nossa jogatina aqui Deixa eu colocar esses caras um pouco mais agressivos Pra eles irem um pouco mais rápido, vai Estão demorando muito pra avançar isso aqui Talvez eu precise de mais exército que o que eu tenho aqui Talvez o que eu tenho aqui não é o suficiente Mas de fato a gente tá invadiando... Ah, tá bom O... Coisa já capitulou Ataque aqui Desataque aqui Perfeito Você vem pra cá Pronto Legal Tirar esses caras daqui de uma vez por todas E vamos estender essa linha aqui, galera Pronto E além disso, vamos colocar um ataque Que o bicho pega, né? Porque... Pra onde vai meu ataque, né? Vou estender muito minhas linhas aqui Eu deveria ter dois exércitos completos, pelo menos Eu deveria ter dois exércitos completos, pelo menos Talvez eu tenha que dar deployment em mais unidades Faltou um carro blindado e faltando equipamento de suporte Ok Tá, eu... Eu realmente preciso, galera A gente vai fazer isso Deploy Perfeito Vocês entrem aqui Você e você Entrem aqui Aqui a gente escolhe um general Pode ser o certo Tô colocando qualquer coisa aqui Esses caras que vão ser basicamente pra preenchimento Pra preencher linguiça por enquanto Essa linha aqui Seria legal Trabalhar com a linha verdinha Perfeito O que vocês estão fazendo? Vem pra cá, por favor Aqui dentro, tanto faz Agora esses caras fazendo linha aqui Aqui me dá um certo medo Mas... Mas let's go, né? Vamos lá Só vamos Começar a invadir os Estados Unidos aqui E causar problemas pra eles Gosto dessa ideia Bataria de tanque, ok Pegar isso aqui 202 dias Colocar a nossa infantaria no máximo E simplesmente vamos, né? Por enquanto a gente não tá achando nenhum... Nenhuma resistência, né? Mas basicamente porque os Estados Unidos abandonou aqui o barco mesmo Tá... Deve estar preso aí em outros lugares Motor melhorado Isso aqui Thank you Seria interessante Tá faltando equipamento de... De coisa aqui, né? Que a gente já viu Colocar mais umas lá Como é que tá? De... Antiaéreo Tá devendo bastante Artilharia A gente tem Apesar de estar usando muito Mas a gente tem Tá faltando muito equipamento de suporte Muito equipamento de suporte Me preocupa Deixa eu... Muito equipamento de suporte Me preocupa Antiaéreo tá lá Como é que eu estou De equipamento de infantaria? Tá ok, né? De infantaria Não é tanto problema Mas não Deixa eu diminuir aqui nos aviões Indivinuir nos aviões E aqui E vamos tentar alocar o máximo possível De equipamento de suporte Antilharia eventualmente Eu vou precisar de um pouco mais também Que a gente tá usando bastante agora Certo? Certo? Caminhões Como é que a gente tá? Tá ok Caminhão de suporte Tá ruim É isso aí Dona Franca de Manaus Vamos com o Telebrás E vamos clicar lá naquele... Isso aqui Vamos lá Perfeito E eu preciso continuar dando deployment Em mais essas divisões aqui Ainda não dá pra dar deployment Porque elas não estão treinadas E aí? Especialista em infantaria bom Especialista em infantaria bom Ok Vamos lá, galera Vamos ver o que vai rolar aqui Engenheiros nível qualquer coisa Isso é maravilhoso Seria interessante pegar essas coisas aqui no nível máximo também Sinceramente, eu acho que seria A gente tá muito à frente do tempo, né? Quer saber? Vou começar a pegar o Recon aqui Simplesmente porque sim Rádios Portáteis Boa Vamos com isso aqui agora Rádios Portáteis Eles influenciam diretamente Nos nossos exércitos Então isso é bom Adoraria que o exército verde Começasse a chegar aqui nessa ponta Também ainda a gente capitulou Uma das coisas importantíssimas Que nós acabamos esquecendo Foi de subir essa defesa De bases navais aqui Pra que a gente não tome ataques Oportunos aqui por trás, né? Seria ruim Bem ruim Diga-se de passagem Até aqui Tem divisões suficientes? Tem, ok Vamos sim Reposicionem aí, por favor Subam, né? A gente precisa dessas divisões Deveria ter algumas divisões aqui subindo a mais Esses caras aqui estão se segurando Cara, eu tenho divisão Mas eu tenho divisões demais aqui, né? Essa é a grande questão Porque isso aqui não vai cair, né? Será que vai? Será que vai? Ah, não vai Como mais que a gente quisesse O governo não dá A gente tá tentando combater os comboios aqui Pra não entregar supply pra esse lugar e tal Mas Não é das missões mais fáceis Pra ser muito sincero Esse de tanque avançado Interessante Vamos com Adorantei pegar aquele limbo Por enquanto não dá Vamos aqui na Ainda não peguei você Vamos pegar você Vamos pegar um espião aqui também Você vai começar a construir uma Spy Network Provavelmente vai ser pega Mas tudo bem Provavelmente vai ser pega Quase Nossa A gente passou o carro nos Estados Unidos Uau Inesperado Inesperado Deixa eu começar a Diminuir essa linha aqui um pouquinho Vou começar a diminuir essa linha aqui um pouquinho Deixa eu avançar com esse caso aqui também Sendo que possível Antiaéreo avançado Maravilhoso Completando todo o nosso antiaéreo Realmente não tem mais o que fazer ali Poderia descer um pouquinho mais em casa Mas eu vou com escavação agora Pra conseguir extrair mais coisas Não deveria ter feito isso Mas whatever Preguiça de ficar clicando Esse aqui tá errado A linha aqui tá errada Um pouco mais fina aqui Tá longa demais E esse cara aqui Eu quero ele mais cauteloso Eu não quero que ele fique Gastando equipamento pra avançar não Um pouco mais cauteloso Um pouco mais sossegado Apartamento popular Isso é muito bom Outra coisa Aqui Criptologia Vamos começar a decodificar isso aqui Trinta dias? Ah não Mil e lá vai bordoada Dias Ok Agora faz mais sentido Ah A gente tem Tá pegando Tipo Zilhões de Cara eu preciso Eu preciso editar um Um tanquezinho pra ele Vou ser muito sincero Deixa eu ver aqui Ok Eu preciso começar a Realmente edificar mais algumas Parcas militares Mais algumas fábricas militares Tente Edifica mais É que tá pouco É Acho que tá ok Pode edificar A gente já tá pegando um monte de fábrica aqui Dos States Enquanto é tranquilo Cara os Estados Unidos nem Nem arrochou Sério Uau Inesperado isso foi Olha isso A gente passando o carro Olha Uau Inesperado Geralmente os Estados Unidos Tem Boas unidades Nessa Nessa época Ainda mais que ele entrou na guerra cedo É Só que Eu acho também que Agora que os exércitos dele Estão chegando pra cá Né Ah Isso dá uma aliviada no Hitler Aqui pra ele passar Uh Ele tá perdendo a guerra O Hitler tá sendo empurrado Eu acho de volta Tem a impressão que tá Ah não 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 Na verdade não tá não Ele já atrapassou aqui Isso aqui Simplesmente que ele deve ter recebido Invasão naval Coisa desse tipo Mas O fato é que Só Da gente ter feito isso A gente alivia a pressão dos No eixo aqui Ah Vamos pegar isso aqui Ok Os caras irem indo Provavelmente eles têm vantagem tecnológica Só 400 pessoas tiveram o privilégio de assistir de perto a mudança do curso do Rio Paraná E ver também o início das obras da grande barragem de Itaipu Tão grande que gastará em concreto o bastante para se construir 200 maracanãs Com todo esse tamanho Ela vai represar um volume de água Sete vezes maior que a Bahia da Guanabara Tem a impressão que a gente já ouviu isso tá Tem a impressão que a gente já ouviu isso De qualquer forma é bem legal Programa paralelo Ok Deixa eu dar deployment nesses caras de novo Como é que eu tô de mão de obra Tá tranquilo Consegui dar deployment lá em cima Na verdade não O mais em cima que eu consigo é aqui Então Aqui It is Deployment Deployment Perfeito De novo né Vamos dividir aqui Vou colocar generais aqui Qualquer general Tô pegando simplesmente o primeiro que aparece E vocês e vocês Venham pra cá Pronto E assim vocês Não vieram pra cá automático Aí a gente coloca Pronto Deixa eu modificar essa linha aqui Tá bem afunilada né Bem afunilada Meu Deus A gente passou muito carro nos Estados Unidos Mas muito Não imaginava que somente com infantaria A gente faria todo esse estrago Que não galera Eu realmente achei que A gente ia precisar de tanques Tanto que eu comecei a fazer tanques Pra eu não fiz né Realmente achava isso Navios Submarinos Aqui Vamos terminar Vai pros submarinos Let's go Cara a gente vai capitular os Estados Unidos Isso é grande Isso é enorme Eles tão invadindo Tão né Ok Invade aí Tá tranquilo Vai invadindo aí Vai tomando os portos Tá de boa Eventualmente eu teria que subir mais exército Pra proteger isso aí Enquanto tá tranquilo Na real Deixa eu ver uma coisa Você Eu clico errado Porque sim Não Até aqui você defende né Até aqui tá de boa Então defende esses lugares Não quero ficar tomando Invasão na vó Ok Proteção de blindagem moderna Legal Ah tem um tanque moderno aqui Vou fazer ele a frente do tempo Pera Na real Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ah Esse do tanque aqui Ele vai me dar A frente do tempo em um ano Um bônus de pesquisa 50% Vários Vai aproximar Uma tecnologia de blindagem Tá bom Então na real Essa pesquisa aqui Não é boa a gente fazer ela agora Fazer ela daqui a pouco Ah escrito isso aqui né Linha simplificada Linha flexível Hum Vamos com isso aqui primeiro E depois a gente vê o resto Tá me invadindo né galera Tá indo Acontece o que Eles estão treinando Terminar a gente treinar aí Muitos exércitos subindo Muito, muito, muito exércitos Ah Esses caras aqui Eles pararam aqui Colocar uma linha Mais ou menos aqui Perfeito Vai Vou colocar Essas caras Não dá Não né Ok Whatever De vida Sei lá Porque aqui A linha dele Tá por aqui Mas continua invadindo Não dá nada Essa linha aqui Ela tá ficando Comprida demais Muito comprida Aqui talvez No final da verde O final da verde Tá aqui Aqui tá ótimo Perfeito Só vai Ahn Esse cara aqui por exemplo Eu já deveria ter atacado Pra ele daqui de uma vez por todas Para de mexer o saco Você que tá vindo pra cá Na verdade Ataque nessa direção Ok Linhas desmontadas É o normal Porque aqui dá uma zoada Ainda mesmo Ahn Você Se favor Ataquem Até Aqui Assim Let's go Só vai Só vai Tem uma zona Tem uma montanha aqui Um pouco mais chata De se pegar A gente tá indo devagarzinho Decifração com auxílio Pega mais aí Decifra mais Que tá pouco Um pouco mais difícil De invadir Agora eles tem mais Exércitos concentrados Mesmo assim A gente tá conseguindo Passar Cara A gente tá passando O carro muito rápido Uau Uau Desesperado né Poder das divisões Carro blindado Tá sendo um problema Carro blindado Tá sendo um problema Deixa eu ver uma coisa Aqui Território ocupado Domínio do Canadá Tá sendo um problema Deixa eu mudar ele Pra 12 Normal Estados Unidos Tá sendo um problemaço Eu vou trocar o México Pra 12 Normal Isso dá uma bela Aliviada pra gente Eu acho Talvez Equador Também a gente Troque pra 12 Normal E ali a gente Pode trocar também Bolívia também Isso tá ok Importante isso Que as guarnições Recebam um equipamento Né Tantíssimo Receberam bastante Equipamento Então Vai evitar Maiores problemas Aqui Beleza Ok Let's go Washington tá quase lá A gente já tá batendo Aqui na capital Do Washington Vou falar com o senhor Presidente Let's go Let's go guys Vamos invadir O Washington Inclusive porque sim Pelo amor de Deus O Washington aqui Tá vazio Não é um guys Não consegue Na verdade agora não tá Agora tem 4 Regimentos Vai bater na cabeça Vai ser bonito Ver isso Tá Isso aqui tá muito À frente do temple Isso aqui também Isso aqui não tá tão À frente do temple Vamos pegar Décifração Mas Desci pra Mike Tá pouco A gente tá rodeando ali O Washington O cara não tem o que fazer Galera O cara não tem o que fazer Deixa eu Deletar uma coisa Essa linha aqui Vai pro espaço Porque isso aqui Já dividiu Muito Ok Tem mago da logística Tem Que é insano O mago da logística É insano Nessa posição Que a gente tá aqui Tá gastando Muita artilharia Que é bem ruim Antiaéreo A gente tem de sobra Agora Que é interessante Vou fazer o seguinte Galera Aqui nos Antiaéreos Eu vou trocar um pouquinho Agora a partilharia Vou trocar um pouquinho A partilharia E começar a produzir Mais artilharia Porque tá faltando O Washington ainda não caiu Mas todo o resto caiu Dá pouco pra esses caras Realmente caírem de vez Estados Unidos Não tem muito futuro Pra aguentar isso aqui não O Washington já era Estados Unidos Escapulado com sucesso Yes Pega aqui Perfeito Agora eu tenho que Modificar essas linhas Aqui Modificar essas linhas Perfeito Vocês vão atacar Ok Só vai Agora vocês Nem que eu quero que eu vá embora Thank you Vocês Eu quero que vocês Peguem de uma vez Por todas Thank you E o restante Vai se posicionar Onde tem que posicionar Pronto Ok Let's go Let's go guys Tá bonito Pera do Brasil Aí sim Quem é que manda aqui Estados Unidos Quem é o pai Vou pegar esse porto Aqui de uma vez Por todas Pra não ficar sofrendo Invasão naval Cara Uma vez que a gente Tira os Estados Unidos Da guerra Eu sinceramente acho Que o tio Hitler Ele ganha isso aí Difícil ele não ganhar Simplificado Isso aqui é flexível Acho difícil o tio Hitler Não ganhar essa guerra Porque os Estados Unidos Tá completamente fora Ok Ok Pega Agora O base naval capturada Com sucesso Deixa eu fazer Um front aqui E um front aqui Pega todos vocês aqui Vem pra cá Vem pra cá e pronto Peraí Precisa pegar o negócio Oh Deus E o cara não consegue Hum Aqui já tá tudo pesquisado O que a gente queria Vamos pesquisar O meu letrinho aqui E Acho que ainda demora um pouco E você Vamos pegar Mais escavação Let's go Eu tenho mais um espião aqui Sobrando Vamos pegar ele Você vai Fazer espionagem Aqui no Reino Unido Também vai fazer espionagem Aqui no Reino Unido Let's go E aqui em teoria A gente deveria Tá capitulando Pra nadar agora Aqui tá linha verde Sabe sei lá Quase que é Sabe sei lá Quase que é A linha não deveria tá aqui Todo mundo deveria tá aqui Desse lado Vamos ver Aparentemente A gente tá cercado Interessante E aqui agora Eu quero chegar Até essas bases navais Aqui pra não ter Problema de invasão Ela tá pegando O que ele tem que pegar Pegou Perfeito Ok E já veio direto pra cá Perfeito É isso aí Eu tenho mais espaço Pra fazer mais submarinos Ah porra Tá né Mais submarinos ainda Falta aço né Tipo Falta muito aço Máquina de computação Avançada Legal Com o termo Daquilo ali galera Nós vamos pesquisar agora Tanques de guerra Que levam 70 dias Se não me engano Eu posso Colocar 30 dias aqui É Vai demorar Que eu posso pegar outra coisa Alguma coisa acabando Tem isso aqui Acabando em 35 Ok Você pode Pegar I don't know Vamos pegar Vou pegar Meus caças aqui Let's go guys Vamos pegar Vamos pegar o restante Desse terreno aqui Sofrendo Atrito ali Insano Fala de cifras Fala de cifras Legal Acabou que eu esqueci de colocar A gente quer trabalhar Na cifra aqui Do Reino Unido Essa cifra aqui A gente pode parar De trabalhar Todo Reino Unido Demora a cair Ok Canadá caiu Legal Mesmo aqui Não caindo Perfeito Com todos vocês Eu quero Na real Seguinte Quero Uma galera Que Pega tudo isso aqui Perfeito Então vai E daí E é isso Perfeito Let's go Eu precisaria de muito mais unidades Agora pra proteger Essa região Muito mais unidades Deixa eu dar deployment Em mais dois regimentos Desses aqui Vocês entrem aqui Deixa eu colocar um cara Qualquer aqui De defesa Pode ser você E você vai defender As bases navais A partir desse ponto A gente não levar Né Aquele Ataque surpresa Aqui Falar Ai meu Deus Não esperava Esse lado E Deste lado Certo? Certo Let's go Let's go Guys Let's go Estão pegando isso aqui? Não tá Why? Pega o restante Aqui Tá zoando E depois disso aqui O que daria pra fazer? Daria ainda pra invadir o Reino Unido E talvez Terminar essa guerra? Talvez né galera O Reino Unido Ele tá Ocupado aqui Nossa O Japão Assim Passou um carro No rádio Né? Nossa galera Olha isso Uau Olha esse Japão Confesso que eu estou impressionado Estou impressionado Olha esse Japão que fez O cara Não tá De brincadeira Uau Acho que é a primeira vez Que eu vejo o Japão Ficar tão grande Assim O tio Hitler Tá começando a perder Força Tá vendo? Ele tá começando a perder Força Invadiu Invadir a União Soviética É muito difícil É muito difícil É muito difícil Eu consigo Vem pra cá Sem invasão Não né Ele é só com invasão Ok Deixa aquele pedaço ali Vocês poderiam Fazer uma linha de retirada Aqui vai Mas ok né galera É isso aí Não tem muito O que a gente possa fazer Aqui mais não Os caras não estão invadiando Vai Vai Porque entrou Na guerra Do lado Do lado Do lado dos soviéticos Vou começar a invadir Aqui agora É não O eixo Meio que já era Não vai aguentar A pressão não Não vai aguentar A pressão Mesmo a gente tirando Olha só Já tá sendo empurrado Pra trás Aqui no bloco Mesmo a gente tirando O peso Que é os Estados Unidos Da guerra Eles ainda não conseguem Que coisa Inesperado 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 Olha só A gente não A gente não vier Interferir De alguma forma Os caras não vão conseguir Poderia vir aqui né Trazer nossos exércitos Pra cá Fazer a invasão Do Reino Unido Ganhar essa guerra Aqui pro Pro Raik Mas É não Cansei Cansei A gente vai Só fazer uma comparação Aqui Eu tenho 31% Só de participação De guerra Ah mas esse 31% É bem maior Do que qualquer outro É porque tá bem dividido O Japão tem 16% Eu tenho 31% Tá bom né galera Tá bom Legal O Brasil perdeu quanto Aqui de mão de obra 1.97 milhões Sozinho Uau Muito mais Que a esfera De prosperidade Do Japão E muito menos Do que o eixo O eixo perdeu Muito Principalmente a Itália 2.87 milhões De pessoas Uau Uau Ah Insano né galera Insano Mas é isso aí Império do Brasil Feito né Império do Brasil Conquistado Conquistamos a América Mais ou menos né Faltou Cuba Faltou alguns lugares Aqui Mas whatever A gente vai deixar isso passar Eu vou encerrar Essa série por aqui Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Até a próxima série Deixem nos comentários O que vocês gostariam de ver Qual mod vocês gostariam Que eu trouxesse Talvez jogar uma campanha Diferente com esse mod aqui I don't know Abraço do A Aqui até mais Tchau tchau